Quais são as cirurgias plásticas mais procuradas? No contorno corporal é a lipoaspiração, na cirurgia dos seios é a colocação da prótese mamária, na face é a rinoplastia, a plástica das pálpebras e a cirurgia do rejuvenescimento facial. Quais são os riscos de uma cirurgia plástica? Toda cirurgia plástica tem riscos, toda cirurgia tem riscos, todos os procedimentos têm riscos. Praticamente tem os riscos como a trombose menosa profunda, que pode acontecer, é raro, e temos os riscos por a má prática da cirurgia, que, se for um bom profissional, fazendo tudo com bom senso, ela também é mínima a zero. Quais perguntas devem ser feitas ao cirurgião? Primeiro, alinhar bem o que é o desejo do paciente e o que o profissional vai conseguir atingir de cirurgia e de resultado. Perguntar tempo cirúrgico, perguntar de equipe, perguntar detalhes de incômodo, dor. Toda essa parte é fundamental para o paciente estar preparado, o que aguarda ele na cirurgia e no pós-operatório. O que o paciente pode esperar do resultado? Tem que se conversar com o cirurgião. Tem que se colocar, tem que mostrar o que realmente é a expectativa do paciente e alinhar muito bem com o que o profissional, o médico cirurgião plástico, vai conseguir entregar. Hoje em dia temos, desde cuidados da manipulação, da drenagem, desde curativos, desde pomadas, desde cintas, placas, tratamentos com laser, com injeções, medicações, beta-terapia, várias coisas que podemos realmente indicar para melhorar essa cicatrização. Porém, tem que ser muito bem conversado a indicação deles. Cirurgias combinadas dá para realizar, porém, o que é importante? Tem que estar ciente sobre a equipe cirúrgica, ela tem essa capacidade para fazer cirurgias combinadas? Se o paciente tem a indicação, se faz num hospital que tem uma estrutura completa, e tem que estar ciente que esse pós-operatório vai ser também mais intenso. E, importante, o tempo cirúrgico não pode exceder muito mais que um tempo padrão. No meu ver, não mais de seis a sete horas. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri